Olá gente, eu estou aqui na MB Condomínios com o Marcelo, o nosso senhor condomínios e ele vai esclarecer mais uma dúvida pra você. Marcelo, agora que tem aumentado ainda a inadimplência com esse tempo de crise, o que a MB tem feito para ajudar os seus clientes? Realmente, Márcia, nós estamos atravessando um momento de crise e isso está refletido em todas as áreas e não tem como ser diferente, nos condomínios tem aumentado a inadimplência, por isso nós estamos desenvolvendo algumas ferramentas de cobrança visando diminuir a inadimplência nos condomínios, ou seja, um trabalho rápido e eficaz na cobrança dos devedores, de forma que o condomínio venha a garantir o seu caixa, tenha o fluxo financeiro mensal necessário para o pagamento de todas as despesas. Então, com isso, nós contamos com o departamento de lúdico especializado, com contatos diários com os devedores, uma análise financeira constante do condomínio para evitar que o condomínio, nessa crise, entre num colapso financeiro e não tenha dinheiro para pagar suas contas. Vem para a MB. E se você ainda não é administrado pela MB, qual que é o telefone que a gente pode ligar? 3271-2122 ou pelo nosso site www.mbadministradora.com.br Seu condomínio em boas mãos. Olá, boa noite! Mais um NO Encontre-se pela Rede Família. Eu, Márcia Alves, vou falar para vocês hoje um pouquinho do que é o jeitinho romântico, o que é o jeitinho safadinho, amanhã é o dia dos namorados. Então, nós escolhemos um tema para compartilhar com vocês. E eu trouxe aqui a dupla Julione e Marcelo. Olá, Márcia. Tudo bem, meninos? Bem-vindos. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal de casa. Primeiramente, queremos agradecer o convite. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. E doutor Márcio Aurélio, psicanalista e coach de relacionamento. Olá, gente! Gente, vamos falar de um assunto aí que é um pouco polêmico. O que o pessoal de casa prefere? O jeito safadinho ou o jeito romântico? Eu quero saber de vocês. Meninos, vocês estão com uma música aí que chama Jeito Safadinho. Isso, uma música de trabalho. Música de trabalho. O que é o jeito safadinho? Acho que é aquele jeito com pegada, né? Aquela que meio que se fala com... É romântico e safado ao mesmo tempo, né? Não tem... É o homem atrevido que chega junto. Fala, vou te beijar, vou te morder. Puxar cabelo, me descalando, é bom, assim, as boas. As fãs, elas são assim também? O que vocês sentem hoje nas mulheres? Algumas sim, viu? Tem umas que são meio atrevidas. Jogaram calcinha no palco, né? Tem algumas que são assim. Tem de tudo, né? Vocês, como homens, o que vocês preferem? O jeito safadinho ou aquela mulher mais romântica? Mais, né? Que faz um charmezinho. O que é melhor? O que os homens gostam? Ah, um pouquinho dos dois é bom, né? Uma mistura, né? Pega um pouquinho de cada. Acho que tem a hora certa, né? Tem a hora de ser safadinho, tem a hora de ser mais romântico. No começo é bom ter suspense, assim, depois vai melhorando. Tá certo. No início tem que fazer um charme. Vocês gostam daquela coisa da mulher difícil, que o homem tem que ir atrás, tentar conquistar, e aí ele precisa levar naquele jeito mais safadinho? Não, eu não gosto muito, não. Não? Eu não tenho muita paciência. Gosta da mulher que é mais tranquila, mais fácil. É fácil, é fácil, é fácil. Não dá certo, não. Doutor Márcio, fala pra... Você ia falar, né? Não, eu já tô de boa já, né? Como ele já namoro, então já tô sossegado. Ele é mais sossegado. Ele que aproveita. Você já namora e ele não. Eu tô safadinho. Você tá avuto. Eu tô sossegado, como disse. Doutor Márcio, explica pra gente o que é um jeito safadinho e um romântico. O que é melhor pra gente que, de repente, tem aquela mulher que tá solteira, tá na dúvida, né? Amanhã é o dia dos namorados. Tá. O que eu acho que a mulher deve procurar e ela deve gostar e tem tudo a ver com essa conversa? Ela deve escolher um homem de verdade. Um homem verdadeiro, um homem autêntico, alguém que a ama profundamente. Se esse for o jeito dele, ela tem que entendê-lo, né? E, lógico, cresce cumplicidade, amor. Amanhã é dia dos namorados, é dia de celebrar o amor, né? Mas acho que as palavras, elas, às vezes, nos enganam, tá? Sim. Porque quando a gente fala de safadinho, a gente tem que tomar cuidado. Porque, na língua brasileira, safado não é boa coisa, né? Então, o cara não pode ser safado, ele tem que ser safadinho. É um jeitinho, safadinho. Acho que tem duas coisas que a gente pode dizer. A música diz, né? É o jeitinho, mas não é a essência. Não é o coração, não é a alma. Cafajeste, não é aquele homem que troca de mulher, que só fica. Exemplo, se alguém for cafajeste, é safado. Aí é doença. Uma mulher que gosta de um cafajeste, também é doença. Agora, o jeito safadinho, o que é? É a coisa boa da personalidade. Eu acho que, na essência, o que as mulheres buscam é alguém que, por dentro, seja romântico, mas que tenha uma maneira de lidar que lembre um pouquinho o safadinho. O que é? A pessoa segura, a pessoa que não liga muito para o que os outros estão falando, aquele cara que chega, chegando, porque tem gente que só rodeia, né? Só rodeia, mas o cara que chega, chegando. O cara que, quando gosta, gosta. O cara que, quando beija, beija. Quando abraça, abraça. Quando é para valer, é para valer. Que investe nela. Eu acho que é isso que ela busca, que é o que a gente está falando, né? É uma mistura das duas coisas. É uma mistura das duas coisas. Me diz uma coisa, quando que iniciou a dupla? De que lugar do país vocês são? A gente mora em Campinas, mas somos de Minas. Eu sou de Muzambinho. E eu sou de Pouso Alegre, de Minas Gerais. É, porque não sabe, eu sou tio do Marcelo. Então, antes de... a gente está junto há dois anos e meio, mais ou menos. Dois anos e meio. Antes de formar a dupla, eu cantava com o meu irmão, que é o pai dele. Vocês participaram de um programa também, né? Foi isso mesmo? Isso. De um concurso? Na época, eu estava com o meu irmão, com o Marcelo. O pai do Marcelo. Em 2009. Em 2009, a gente participou da garagem de Faustão. Ah, que bacana. E esse concurso alavancou também em vocês, né? Foi, foi muito bom, graças a Deus. Deu bastante ênfase na nossa carreira. Que legal, gente. Eu vou dar uma paradinha rápida, vou trazer uma dica pra você de casa. Oi, gente. Eu estou aqui na MB, a administradora de condomínios, junto com o senhor Marcelo, o nosso senhor condomínios. E ele vai esclarecer mais uma dúvida pra você. Marcelo, em questão de tecnologia, o que a MB pode oferecer para o seu cliente? Boa noite. A MB pode oferecer várias plataformas de tecnologia aos seus clientes. Um é lançamento. Nós estamos lançando para os nossos clientes um aplicativo de gestão credial, que controla todas as obrigações, todas as situações dentro de um condomínio residencial, comercial, industrial e assim por diante. E esse aplicativo, ele é baixado no celular, é um projeto, é o seu condomínio na palma da mão. Então, nesse aplicativo, você consegue segunda via de boleto, prestação de contas, contato com o síndico, com o zelador, com a administradora. Ou seja, tudo que você precisa para o seu condomínio vai estar na palma da sua mão. Só a MB disponibiliza esse aplicativo. Só a MB tem, hein? www.mbadministradora.com.br E seu condomínio em boas mãos. A ótica Luiz Lott comemora 40 anos de tradição e qualidade, promovendo também a campanha da Boa Visão. Você aqui na loja, fazendo um óculos completo de grau, você ganha um solar para dar de presente para o seu namorado. Teste de visão gratuito e computadorizado na hora. Rua General Osório, número 1223, no telefone 3231-2466. Você pode também visitar a nossa página no Facebook. Ótica Luiz Lott, tradição e qualidade. Bom, então já que nós estamos falando de jeito safadinho, jeito romântico, canta pra gente. Dá uma palhinha do jeito safadinho. Vamos, vamos lá. Do jeito safadinho que eu não tô valendo nada. Vou tirar sua roupa, eu não tô valendo nada. Eu vou te beijar, vou te morrer, puxar seu cabelo. Vou te enragar daquele jeito que eu sei que você gosta. É do meu jeito safadinho que eu sei que ela gosta. Não corre que eu te pego, não vê que eu te quero, não tenta disfarçar. Você não consegue negar que tá me querendo, tá me desejando. Tá louco pra mim, provado que eu vejo que tá querendo o meu copinho pra você usar. Não fica fazendo carinha de inocente. Tá louca de vontade, eu sei que tá carente. Se eu pego você vai se atender, tem esperado todo esse tempo. Vai virar na minha pegada e queremos não mais. Tá aí vou te levar pra um lugar secreto, onde só existe eu e você. Você vai ver. Vou te mostrar o que eu posso fazer. De um jeito diferente pra te enlouquecer. Do jeito safadinho que eu não tô valendo nada. Vou tirar sua roupa, eu não tô valendo nada. Eu vou te beijar, vou te morrer, puxar seu cabelo. Vou te agarrar daquele jeito que eu sei que você gosta. Eu não tô valendo nada. Vou tirar sua roupa, eu não tô valendo nada. Eu vou te beijar, vou te morrer, puxar seu cabelo. Vou te agarrar daquele jeito que eu sei que você gosta. Não corre que eu te pego, não vê que eu te quero. Não tenta disfarçar, você não consegue negar. Que tá me querendo, tá me desejando. Tá louco pra vir, vou bater o beijo. Tá erendo o meu corpinho pra você usar. Não fica fazendo carinha de inocente. Tá louca de vontade, eu sei que tá carente. Se eu pego você vai se acreder. Tem esperado todo esse tempo. Vai virar na minha pegada e querer muito mais. Aí vou te levar pra um lugar secreto. Onde só este eu e você, você vai ver. Vou te mostrar o que eu posso fazer. Do jeito de perite pra te enlouquecer. Do jeito safadinho que eu não tô valendo nada. Vou tirar sua roupa, eu não tô valendo nada. Eu vou te beijar, vou te morrer, puxar seu cabelo. Vou te agarrar daquele jeito que eu sei que você gosta. Eu não tô valendo nada, vou tirar sua roupa. Eu não tô valendo nada. Eu vou te beijar, vou te morrer, puxar seu cabelo. Vou te agarrar daquele jeito. Do jeito safadinho que eu não tô valendo nada. É que eu não tô valendo nada. Eu vou te beijar, vou te morrer, puxar seu cabelo. Vou te agarrar daquele jeito. Do jeito safadinho que eu não tô valendo nada. Vou tirar sua roupa, eu não tô valendo nada. Eu vou te beijar, vou te morrer, puxar seu cabelo. Vou te agarrar daquele jeito que eu sei que você gosta. Do jeito safadinho. Falou tudo a música, né, doutor Márcio? Do jeito que ela gosta, tem que ser assim Tá vendo, gente? É isso É isso que a mulherada quer, gente? Eu acho que é isso É o jeito safadinho com um pouquinho do jeitinho romântico Mas muitos não admitem, né? É, muito esconde Doutor Márcio, dá uma dica pro pessoal de casa Você que é coach de relacionamento Pessoal que tá em casa, que tá namorando Aquele que tá solteiro Ótimo, ótimo Gente, encontrar alguém que nos ama de verdade E que nós amamos de verdade É a maior missão que a gente tem nessa terra O que a gente busca desde a hora que a gente nasceu É uma maneira da gente sentir o aconchego, né? Tanto que existe uma das músicas mais bonitas Diz assim que eu estou de volta pro seu aconchego, né? Então quando a gente ama alguém Quando a gente é amado por alguém A gente se sente protegido, se sente amado Tem a hora da pegada Mas ninguém vive só de pegada A pegada dura meia hora Depois daquilo tem que ter o que? Amizade, cumplicidade, amor Olho nos olhos, carinho E tem muitos meninos aí que dizem que não querem namorar Gente, para com isso Todo mundo quer um amor, né? Chega a hora que tem que dar uma sossegada Não tem, doutor Márcio? É, todo mundo busca, na verdade, o amor de verdade Tanto que você tá... Namorando Diz que tá amando, né? Sossegada Faz sempre já É, e a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte Presta atenção Já que você pediu uma dica de relacionamento Quem tá toda hora procurando, nunca acha Na maioria das vezes o amor verdadeiro é ele que acha a gente Verdade A gente esbarra, a gente tromba A gente... Ele acontece É isso aí Música nova Tchau, tchau Música nova É, vai vendo Eu já tô em outro e você tá aí sofrendo É, pensa em mim, eu sei E desconta sua raiva em baladas mais por dentro Tá se remoendo Tá se remoendo Por amor faz de tudo pra me esquecer bebendo Mas no meio da noite chora outra vez Perdida sempre vai embora Foi você quem quis assim Quem mandou se afastar de mim Arrependeu agora chora Por um beijo meu implora A saudade veio bater na sua porta E diz que vai ficar Vai judiar Enquanto eu não voltar Seu coração não vai sossegar Música É, vai vendo Música